Oi pessoal, Viajando Disney vai dar continuada nas dicas sobre o Magic Kingdom. Como eu comentei, ele é muito grande, então eu vou fracionar em várias partes. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Adventureland. No Adventureland você tem 5 atrações básicas. Eu não vou contar o que tem em cada atração, porque eu acho que a surpresa faz parte do encantamento. Mas eu vou citar 5 e vou dar uma dica. Você tem a Casa na Árvore da Família Suíça, Tiki Room, o Tapete Mágico do Aladim, Piratas no Caribe e Jungle Cruise. Se você não tiver tempo para fazer todas as atrações, eu indico que você faça, em primeiro lugar, Piratas no Caribe, que é uma atração onde o filme foi criado por conta da atração, normalmente é o contrário na Disney. Vem o filme e depois a Disney cria atração, Piratas no Caribe não. Então, se você tiver tempo, primeiro faça Piratas no Caribe e depois você faça Jungle Cruise. Lembrando que Jungle Cruise é uma atração ao ar livre, então você não deve deixar para fazer isso à noite, porque perde um pouco a graça. Bem, lembrando vocês, eu tenho um e-mail viajandodisney.com.br Por favor, mande suas dicas, suas perguntas, que eu vou ter muito prazer em responder. E se você quiser compartilhar a sua experiência, o seu vídeo, eu vou ter o maior prazer em estar lançando aqui nesse canal. Boa viagem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!